A minha apresentação foi sobre a política externa brasileira e a sua relação com o projeto econômico ultraliberal. Basicamente o que eu fiz foi procurar mostrar que há uma contradição inerente, uma contradição essencial entre uma política externa antiglobalismo, uma política externa soberanista, muito desconfiada em relação às organizações internacionais e um projeto econômico ultraliberal que tem como meta inserir o Brasil num espaço globalizado em que haja uma grande liberalização do comércio, das finanças, dos investimentos. Na verdade essa contradição está presente em todo esse governo e se vê claramente na relação entre a diplomacia e a economia. Porque ao mesmo tempo que a economia está buscando, por exemplo, ampliar mercados, a política externa está colocando o Brasil numa posição em que cada vez nós teremos mais dificuldades nos mercados externos. Por outras razões. Porque o Brasil, por exemplo, adota uma postura, como agora em meio ambiente, absolutamente insensível à destruição da Amazônia. Ora, isso gera um movimento fortíssimo de rejeição. Justamente nos países que nós queríamos conquistar, os países da Europa com os quais nós acabamos de assinar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, os países onde as pessoas hoje em dia cada vez mais têm a consciência ambiental, até mesmo nos produtos que compram. Então, o que a política econômica está tentando fazer com uma das mãos, a política externa desfaz com a outra. São duas coisas incompatíveis. E, por exemplo, um dos grandes projetos do programa econômico ultraliberal é o ingresso do Brasil na OCDE. A OCDE é a organização que reúne as economias avançadas. E o Brasil, ao entrar na OCDE, tem um pouco aquele sonho de que vai ter um selo de boas políticas, vai ser considerado uma nação que tem uma economia com políticas econômicas corretas, etc. Acontece que a OCDE é uma organização em que, para se entrar, é preciso aceitar todo o patrimônio que ela foi acumulando durante muitos anos. O Brasil, para isso, vai ter que mudar mais de 200 leis que não estão ajustadas à OCDE. Ora, isso é completamente contraditório com a política externa que denuncia o chamado globalismo, que seria a imposição de padrões de fora para dentro. E, no caso, por exemplo, do meio ambiente, na OCDE há um comitê de meio ambiente que examina severamente não só as políticas, mas as práticas dos países. Então, um país que adota, como nós adotamos ultimamente, essa atitude de desafio na destruição da Amazônia, vai encontrar um muro pela frente, porque vai encontrar um obstáculo enorme. Não se consegue atrair investimentos adotando uma posição que desafia o mundo exterior, insultando, por exemplo, o presidente da França, dirigindo ofensas de cafajeste à primeira-dama da França. Então, o que eu queria dizer é que são duas partes importantes do governo que, em lugar de estarem trabalhando em harmonia, uma está brigando com a outra. portanto, é absolutamente contraditório esse tipo de política externa, que não está a serviço, como deveria estar, de um esforço de integração do Brasil, que exige, entre outras coisas, que o país tenha uma imagem positiva, uma imagem que as pessoas queiram investir aqui, queiram comprar os produtos brasileiros. Então, é nesse sentido que eu procurei mostrar que, dentro desse fórum econômico, que é destinado a encontrar maneiras de o Brasil retomar a sua trajetória de desenvolvimento econômico, existe um papel importante para a política externa. mas não é essa que está aí, tem que ser uma política muito diferente, uma política que volte à diplomacia que o Brasil teve durante décadas, que era a política externa do desenvolvimento. Para um país como o Brasil, que não tem problemas pendentes de fronteira, que não tem problemas estratégicos, problemas de possível conflito militar com vizinhos, para esse tipo de país, a grande diplomacia é aquela que utiliza todos os recursos do chamado poder brando, do soft power, para desenvolver o país, justamente para atacar os nossos problemas mais fundamentais, que são uma economia estagnada, uma economia que não gera empregos. Então, para resolver os nossos problemas básicos, nós precisamos de uma política externa a serviço do desenvolvimento, e não ao serviço de uma ideologia de extrema direita, de uma seita de lunáticos que acham que o grande problema do mundo é a política de gênero, é a questão do casamento gay. Coisas completamente falsas, que partem de um diagnóstico equivocado da realidade, e, portanto, nos levam a um beco sem saída. Eu achei muito interessante a minha participação, foi pequena, mas, sobretudo, o painel que eu pude acompanhar agora no final, me pareceu extraordinariamente dinâmico e muito propício justamente àquilo que o Brasil não tem hoje, um debate de ideias novas. Realmente me pareceu um fórum de grande, grande sucesso. Foi um privilégio participar.